De volta, Luso Veículos, NO Motors, vamos passar o WhatsApp? Vamos lá, é fácil aí pessoal, 999-000-783. Caramba, não precisa nem anotar, já decorei, 999-000-783. Luso Veículos, a gente começa falando aqui, Voyage Flex, completão 2014. Olha que bacana, Voyage, corpo prata, é completíssimo, um ótimo porta-mala 2014, só um airbag, quatro portas, muito bacana esse carro aí. De 33,990, esse mês de fevereiro na Luso, por 31,990. Arrebentou, Luso Veículos.com.br, outro carro completo vai chegar na imagem pra você, 2014 também bacana, o que mais a gente pode falar do Fox? Vamos lá, é o irmãozinho menor, é o irmãozinho caçula que é o Fox, também é 2014, né? Na cor branca, eu falo a bola vez, Flex 1.6, completíssimo esse carro, de 35 mil, por 33,990. Arrebentou, passa o WhatsApp de novo bacana? Vamos lá, 999-000-783. Domício Pacheco e Silva? Número 1380. Daqui a pouco, mais bacana e Luso Veículos aqui no Enio. Vem pra cá.